É hora de zuque no seu programa Pense Alto, é isso mesmo. Tava aguardando uma loja bacana, fresquinha, fresquinha pra você que vem de toda a região. E é claro, hoje eu tenho ofertas já de inauguração aqui na loja, mês de inauguração e você é que ganha com isso. Mas eu já quero falar então de carro bacana, dá só uma olhadinha neste Fusion. Maravilhoso, ano 2009 automático, bancos em couro tem arvidos e direção. Tem travas pra você e tem condição especial, entrada e parcela de R$ 751. Se liga aí nesta doblou de veitore ano 2008, completa com kit e gás, entrada e parcelinhas de R$ 741. Agora dá uma pausa, se liga, olha aqui pra Rita, veja bem. Temos duas ofertas super especiais aqui na Azul, sabe por quê? Aqui você vai comprar, vai dar uma entradinha pequenininha de R$ 2.000 apenas e você começa a pagar a partir da terceira parcela. Quer ver só? Olha aí, tá na sua tela, 1 no ano 2009, com ar-condicionado Flex, entrada de R$ 2.000. E a partir da terceira parcela, você paga R$ 512. Por quê? Porque as duas primeiras Azul que paga pra você. Também essa condição você encontra neste Gol, ano 2006, ele é Flex. Quatro portas, vidros, travas elétricas pra você entrar de R$ 2.000. E a terceira parcela, a partir da terceira que é a que você paga, R$ 508. Por quê? As duas primeiras Azul que paga. Comendador Werther, estamos muito bem localizados, o telefone tá aí na sua tela. E o WhatsApp da loja, anote 15997351969. É Azul que... Ah, fechei. Valeu, pode vir pra cá.